Ligado na Globo Ligado na Globo Faz a abertura com o Rafinha Opta pelo lançamento Cruzamento para a área Aí o Alba Chegou perigosamente GOOOOOOOL Não é à toa não Que a torcida fica em pé Cada vez que ele pega Como pegou agora E parte E ginga E traz pra dentro Mete o pé direito na bola com precisão Bola pro fundo do gol 1 a 0 O interessante é que o jogo começa Dando pra gente um cartão de visita interessante Olha como vai ser o jogo Se for assim Nesse ritmo Nesse pique Bateu Pega Sensacionalmente o goleiro Afastou no primeiro lance Se manda pro campo de ataque Ele tentou Ele até tentou Mas acabou errando o passe Matheus Cunha Em posição legal Ele recebe Chiquinho Faz a jogada Toca de cap GOOOOOOOL Foi falta Chegou Atropelando Anda pra fora De novo Nem sempre você consegue Com o pé A precisão Que o cara Pensa É mais Falta de sorte Do que de Ação correta Né Eu acho que tem que elogiar A jogada Foi muito bonita Vendo aqui Deu azar Na final da semana A jogada Foi muito bonita Ronaldo Olha Ela bateu pro gol Perigoso Ouvir o vacilo Sané Jogou bola Lá frente Ele bota na frente Afasta Joga pra longe Tá o bote Toma bola Muito bem Faz a abertura Com o Rafinha Faz o cruzamento Pra área Joga pra longe Jingo Olhou pra Cabeçada Perigosa Pro gol Uma testada Falta marcada Falta marcada Rafinha Outra vez Toque de cabeça Mais uma bola Mais uma bola esticada Pega Sobra O gol O gol O gol Olha que boa Bola Lindo o gol O gol O gol Bola pro fundo do gol E é natural Que isso vai empolgando O time Empurrando A chance do gol Pro gol É Eu queria fazer um elogio Ao jogo Às vezes A gente faz jogos Que não acontece nada Jogo de marcação Jogo de meio de campo Sem oportunidade Hoje é um grande jogo O elogio que o Caio fez É verdade Mas não deveria nem existir Esse elogio Porque o time Teria que atacar O jogo de futebol É esse Abriu espaço Mandou a pancada Pro gol Bem demais E a batida Muito bem feita Olha como ele pega Na bola Lado de dentro A chapa do pé Mandando com efeito A bola Vem girando Girando Sai do goleiro Pro fundo do gol Agora é manter Essa poste de bola E tentar controlar O jogo E aumentar O placar Mandar a bola Pra longe Aí o Alba Aí o De Bruyne E tem escanteio Tirou a bola E jogou pra longe Usou habilidade Tocou boa bola Não gostou da bola Que E recuaram Nessas é melhor Você dar o bicão Lá na frente E não correr risco Do que correr Justamente A aproximação Do adversário E quase entregar Rapadura De Bruyne Faz o jogo fluir Mais pra sair Aí do campo de defesa Pro campo de ataque Tocou a bola pra fora Arremesso lateral Chiquinho Faz o passe Mais longo E foi bom o passe Chegou perigosamente Cai e faz a defesa Sem maiores problemas Boa bola Faz o corte Fica um espaço Muito grande Entre os dois setores É aquela história De preencher o meio campo Criar no meio campo Para oferecer Aos atacantes Jogadas de gol A abertura Não foi boa Nada boa Opa Fez um lançamento Ali pra briga Ela foi desviada Em escanteio Bateu pro gol Como passa perto do gol Passa muito perto do gol Foi derrubado É falta Os caras reclamam toda bola Todo lance A falta é pra nós Essa tem um pouco mais De cara De chute direto Quase 30 metros A distância Da bola pro gol Bateu Olha a boa A bancada Agora Dá-lhe Contra-ataque Dá-lhe velocidade Arrumou Prendeu Segurou Olha que boa Bola Ele não conseguiu Concluir pro gol Como desejava E agora sim O árbitro Apita O fim Do primeiro tempo Tenta achar Olha que boa Bola De Bruyne Essa de avançar Pressionar É uma ótima estratégia Precisa ter um pouquinho De caldo Olha Sem medo Outra bola lançada Bola pra área Cabeçada Joga longa Lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base Da bola Bolão Pega Sensacionalmente O goleiro Toque de cabeça GOOOOOOOL Ronaldo GOOOOOOOL Espetáculo o gol É toda a construção Da jogada Foi boa bola Ele dominou Gingo Olhou pra área Faz o corte Ronaldo Foi boa bola E agora o juiz Está marcando E parando o jogo Houve falta Faz a jogada Abertura é boa Faz o cruzamento Pra área Manda a bola Pra longe Rafinha Olha Boa bola Olha a chance Do gol GOOOOOOOL O cara É fera Ele é bom Não Ele é um jogador Você pode confiar Qualquer treinador Pode confiar Ele é um jogador Que se entrega Entrega totalmente E não tem a dúvida Que a bola Que já pesava mais Agora tem mesmo Um monte de quilo Matheus Cunha Abriu pra você ver João Moutinho Desloca De maneira irregular Bola esticada Tem até espaço Para cruzar A chance do gol Ele dispara Bota na frente Ganha na velocidade O goleiro sai E ele toca Para o fundo do gol Quando a fase é boa Quando a bola está entrando Ela procura o grande atacante Ele deu sorte Mas teve mais uma vez Oportunismo e leitura Da jogada correta São as surpresas E as soluções Que um jogo de futebol Apresenta pra gente A cada jornada O que ninguém espera Hoje Está fazendo O que precisa Toca a bola à frente Agora o posto mal feito Sané Antony Faz o jogo fluir Mais pra sair Do campo de defesa Pro campo de ataque Alteração feita O juiz marca a falta Até o juiz Está com o olhão arregalado Vai pra comeração da falta Afasta Joga pra longe Chiquinho O lançamento feito Fica entre um lançamento Ou um chutão pra frente Você pode escolher Foi boa a bola Chiquinho Dá uma gingada Vai pro fundo Tentou um passe E a defesa Conseguiu cortar Faz o cabeçada Fez O que deu pra fazer No momento Futebol na Globo Aqui é emoção Tentou um O que é essa alteração aí, Caio? Mexida boa. Não é errada a substituição. De Bruyne. Boa bola. O toque pro gol! Pro gol! Deu o bote e tomou a falta. E o juiz agora marca a falta. Ficou de frente. Pode bater. Olha a bobagem da defesa. Foi gol contra, me pareceu, né? E acaba mandando a bola pro fundo do próprio gol. Gol contra. Os narradores antigos iriam contra o próprio patrimônio, né? O goleiro tentou defender o patrimônio ali. A cara que fez o goleiro é aquele lamento sofrido de quem... Chegou perigosamente! Rafinha. Bota na frente. Usou a habilidade, tocou, boa bola. Chega com perigo. Walker. Aí o De Bruyne. A bola limpou por dentro! Pra fora! 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 Antony! Antony! Robben... Walker... O Gingô olhou para a área. Manda para frente. Arma a correria. João Moutinho faz o passe mais longo e foi bom o passe. Entrou na área. Olha que boa a bola. Não foi feliz. Futebol da Globo. Aqui é emoção. Salamito e Sadia. Para qualquer hora e qualquer lugar. Semedo. Foi boa a bola, hein? Usou a habilidade. Tocou. Boa bola. Aí o De Bruyne. Batei para a bola. Bola perigosa. Matheus. Cunha. Boa bola. Olha que boa a bola nas costas da zaga. Ficou de frente. Pode bater. Bateu para o gol. Toque de cabeça. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Amanhã nos telejornais locais ao meio-dia e o Globo Esporte com a cobertura completa que você já está acostumado com. Terminali na mala-ahrtura. Ficou de frente. Ficou de frente. Obrigado.